Oi pessoal, tudo bem? Tem vídeo lindo aqui no canal hoje, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Modelos maravilhosos, vamos conferir? Bom pessoal, os looks selecionados de hoje, com todo carinho pra vocês, são de modelos maravilhosos, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Os modelos de hoje estão encantadores, então se preparem, porque você com certeza irá se identificar com algum desses modelos. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando aqui o seu like carinhoso, e aqueles que não são inscritos no canal, corra, se inscreva, eu estarei esperando vocês com todo carinho do mundo, ok? Modelos elegantes, casual e sofisticados, você encontra aqui no canal. Então, não se esqueça de ativar o sininho das notificações, pra você não perder nenhum vídeo looks aqui do canal, gente. Porque muitas novidades estão chegando aqui pra vocês. Nós postamos vídeos diários, com modelos atualizados, e eu tenho certeza que a cada dia você vai se encantar com os modelos que estão chegando aí, gente. Meninas, deixem aqui nos comentários a sua opinião sobre os looks de hoje. Qual modelo mais chamou a sua atenção? Qual modelo você realmente se identificou? Eu vou adorar interagir com vocês. Ou então, apenas deixa um emoji, pra me saber que você passou aqui no canal e deixou a sua marquinha, ok? Se você gostaria de receber um alô aqui do canal, deixa aqui abaixo, que eu vou adorar interagir com vocês através do vídeo também. E aí, meninas? Me conta aqui embaixo. Impossível não se apaixonar por esses modelos de hoje, né? Realmente estão encantadores. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!